o meu compadre gente boa do canal tudo beleza vamos agora bater de fundação getúlio vargas tem umas dicas e pegadinhas aí muito show viu pra gente discutir eu já lancei esse simulado no site ele já está aqui ó vídeo aulas se você não fez esse simulado interessante você fazê lo antes de assistir ao vídeo ele está aqui você faz o simulado resolve as questões e depois confere com os vídeos lembrando que temos esse apoiador do canal que o largadão bolsas e etc de couro e lona povo foda pra cacete deixa eu mandar um beijão aqui ó pra taís silva de trindade pernambuco taís beijão cara obrigado por sua presença no canal e um beijo no coração da nat cara muito legal ter te conhecido conhecer através do canal parabéns pelo seu aniversário parece que foi ontem antes de ontem dia 18 parece desculpem pelo atraso não devo postar o meu vídeo parabenizando pela passagem tô parabenizando agora porque eu estava sem computador e aqui cara esse camarada aqui eu acho que é o pai dela a gente brother demais da conta e eu conversei com ele também mano abração no seu coração tá muita saúde muita paz para sua família adorei conhecer vocês valeu a gente vai tomar uma coisa juntos ainda e aqui cara a gente precisa crescer né velho a gente tem que ter mais visibilidade no youtube para poder ajudar as pessoas que precisam de um material gratuito de aulas gratuitas então dá uma força divulga o canal pra gente vamos estudar então tá aí ó este é o trabalho que estava lá no site eu trouxe pra cá e aqui a gente vai destrinchar esse troço e ver qual é que é vamos para aquela leitura agora cuidadosa né que a leitura que a gente faz com bastante atenção pra ficar por dentro da proposta do texto texto 1 além do celular e da carteira cuidado com as figurinhas da copa esse texto é de gilberto porcidonio publicado em o globo nesta data então observe que eu peguei as últimas atividades as últimas questões da fundação getúlio vargas pra gente ficar bem por dentro do que tá rolando nos concursos dessa banca a febre do troca troca de figurinhas pode estar atingindo uma temperatura muito alta preocupados que os mais afoitos pelos cromos possam até roubá-los muitos jornaleiros estão levando seus estoques pra casa quando termina o expediente pode parecer piada mas há até boatos sobre quadrilhas de roubo de figurinha espalhados por mensagens de celular texto pequeno texto objetivo texto que não abre muito leque de possibilidades pra interpretação ele diz o que tá escrito que que eu percebi eu percebi que o lance do troca troca de figurinhas parece que saiu do controle o lance ficou tão absurdo que os jornaleiros estão levando os estoques pra casa porque eles têm medo de ser roubados e tá rolando também pelos celulares né mensagens sobre quadrilhas de roubos mas é boato tá vendo aqui são boatos número 1 sobre a estrutura do título dado ao texto 1 a afirmativa adequada é característica da fundação getúlio vargas sobre a estrutura que ele quer dizer sobre a estrutura nada mais nada menos do que nesse título aqui qual é a mensagem que se deve passar então você não tem que procurar se né estrutura textual a fundação getúlio vargas coloca no lugar de de acordo com o título afirmativo adequada eles colocam sobre a estrutura então é mesma coisa letra a as figurinhas da copa passaram a ocupar o lugar do celular e da carteira nos roubos urbanos letra b as figurinhas da copa se somaram ao celular e a carteira como alvo de desejo dos assaltantes letra c o alerta dado no título se dirige aos jornaleiros que vendem as figurinhas da copa letra d os ladrões passaram a roubar as figurinhas da copa nas bancas e jornais e letra e as figurinhas da copa se transformaram no alvo principal dos ladrões pronto eu tenho essas cinco alternativas agora vamos à atenção além do celular e da carteira significa esse além eu tenho o celular eu tenho a carteira e agora eu tenho as figurinhas ou seja esse roubo esse furto esse cuidado né esse zelo deve ser praticado além do celular e da carteira agora você deve ter cuidado também com as figurinhas da copa então eu tenho aqui uma ideia de soma as figurinhas da copa se somaram ao celular e a carteira como alvo de desejo dos assaltantes esta é a alternativa repetindo por causa deste além aqui ó eu tenho o celular tem a carteira além destes eu tenho as figurinhas da copa então número um está clara ficou a letra b nas questões que a gente puder discutir as prováveis respostas as possíveis respostas a gente vai discutir tá mas número um sem sombra de dúvida ficamos com a letra b a febre do troca troca de figurinhas pode estar atingindo uma temperatura muito alta 2 sobre os componentes dessa primeira frase do texto 1 a afirmativa adequada é olha a característica da fundação getúlio vargas sobre os componentes desta primeira frase sobre os componentes a gente pode substituir esse sobre os componentes por a afirmativa adequada é isso aqui não quer dizer nada tá letra a a forma diminutiva figurinhas tem valor afetivo como se a gente tivesse intimidade com a tal figurinha letra b o o vocábulo febre mostra que a atenção da das figurinhas da copa é vista pelo autor como a doença essa também é uma alternativa assim horrorosa letra c a linguagem figurada presente em febre tem continuidade no termo temperatura muito alta eu já vou marcar essa letra c e vou chamar sua atenção para um lance não está no edital ou costuma se não colocar no edital linguagem denotativa e conotativa para não se referir a seguras de linguagem mas cobra-se assim ó linguagem figurada o que é linguagem figurada é a linguagem conotativa ou seja eu vou usar a palavra febre relacionada à temperatura muito alta para falar que nós temos muito troca troca de figurinhas nós temos muitas pessoas trocando figurinhas neste tempo então gera uma febre que não é febre de doença né e rola a temperatura muito alta que é a consequência da febre então ficou a letra c a linguagem figurada é a linguagem conotativa se fosse uma linguagem não figurada seria uma linguagem denotativa vamos agora as outras letra d o termo troca troca mostra a presença de elementos negativos no ato de colecionar as figuras da copa absurda letra e a expressão temperatura muito alta indica o final de um processo doentio olha que troço louco ou seja essa moda de colecionar figurinhas está próxima do fim processo doentio olha aqui que absurdo então nessas aqui eu já vou mexer e vou te mostrar olha aqui como elas são absurdas ó é doença elemento negativo valor afetivo dá uma sacada na letra a tem o valor afetivo absurdo letra b fala que é uma doença absurdo na letra d fala de elementos negativos absurdo letra e fala de processo doentio também absurdo então o autor usou a linguagem figurada né pra falar sobre a febre que tem a continuidade no termo ou na passagem temperatura muito alta número 2 ficou a letra c número 3 o texto 1 aparece em 3 ocorrências da preposição de número 1 troca troca de figurinhas 2 roubo de figurinha 3 mensagens de celular eu tenho duas maneiras de resolver isso aqui a primeira maneira é a maneira gramatical se você não está por dentro da gramática você se lascou agora eu vou entrar com a segunda maneira que é uma esperteza aqui uma malandragem olha só sobre o emprego desta preposição nesses casos é correto afirmar que os termos precedidos da preposição de indicam paciente dos vocábulos anteriores então eles são pacientes figurinhas se é paciente ele está sofrendo troca troca de figurinhas figurinhas são trocadas esse aqui poderia ser roubo de figurinha figurinha é roubada agora de celular mensagem não tem como não então a letra a já está fora sacou a maldade que eu usei se o termo exige um complemento esse complemento não vai ser paciente daqui a pouco eu te falo qual é esse complemento letra b os termos precedidos da preposição de indicam agentes dos termos anteriores poxa essa aqui também não pode ser mensagens de celular passa para a voz passiva não tem jeito então isso aqui fica complicado tá pegando no mensagens de celular letra c os termos de figurinha e de celular são complementos dos verbos anteriores vamos ver se está certo olha os termos de figurinha esse aqui e de celular são complementos dos termos anteriores então se eles são complementos eles são complementos nominais se é complemento nominal eu estou completando um substantivo abstrato ou um adjetivo ou um advérbio e o complemento nominal ele é obrigatório ele é exigido pelo termo anterior se eu falar troca apenas troca você vai me perguntar troca de que? a de figurinhas esse que exigiu se eu falar roubo você fala roubo de que? de figurinha esse que exigiu você fica sem entender agora se eu falar mensagens você já entende você não vai perguntar de que? ao receber mensagens pronto deu pra sacar? então a número 3 esse de celular não é exigido por mensagens então a letra c está errada porque de figurinha é exigido agora de celular não é exigido então a letra c está errada por causa desse de celular os termos de figurinhas e de celular são adjuntos dos vocábulos precedentes ora se eles são adjuntos eles são adjuntos adnominais se eles são adjuntos adnominais eles podem ser retirados vamos ver mesma coisa que eu fiz aqui na letra c se eu falar só pra você que houve uma troca você vai me perguntar de que? então ele exige complemento o adjunto ele pode ser retirado eu não posso tirar de figurinhas não senão vai ficar sem sentido pode crer? então a letra d dançou por causa do de figurinhas já o de celular eu posso retirar então a letra d ficou prejudicada por esta passagem aqui letra e os termos de figurinhas e de figurinhas são complementos dos vocábulos precedentes opa então se é complemento é exigido repetindo que eu falei na c e na d troca de que? figurinhas roubo de que? figurinha os dois são preposicionados e na pergunta rola a mesma preposição se há um complemento o complemento ele é exigido se é um adjunto no caso adjunto adnominal ele pode ser retirado então ficou claro que a letra e os termos de figurinhas e de figurinhas são complementos no caso complementos nominais dos vocábulos precedentes número 3 letra e preocupados que os mais afoitos pelos cromos possam até roubá-los muitos jornaleiros estão levando seus estoques para casa quando termina o expediente número 4 nesse segundo período do texto 1 o termo destacado que tem seu valor semântico corretamente indicado é que é um valor semântico semântico significa mesmo significado significado contrário parecido né então vamos ver o que vai rolar letra a para casa indica finalidade será para casa não seria lugar sacou qual é a questão letra b quando termina o expediente indica local e tempo da ação peraí quando é local e tempo da ação não isso aqui é só tempo letra c preocupados indica a consequência das orações seguintes peraí preocupados indica a consequência sequência do resto ó onde eu tô mexendo aqui ó eu acredito que preocupados é a causa das orações seguintes letra d que os mais afoitos pelos cromos possam até roubá-los indica a razão da preocupação dos colecionadores será que ele tá levando pra casa porque tem muito neguinho afoito pelos cromos é porque tem muita ameaça de roubo embora infundada né nós temos aí alguns boatos na internet nas mensagens de telefone etc falando que tem até quadrilha especializada em roubo de cromos então eu não acredito que é preocupado com os afoitos eu acredito que eles estão preocupados com os ladrões com as quadrilhas letra e muitos jornaleiros estão levando seus estoques para casa indica o resultado da preocupação citada anteriormente ah então beleza esse aqui bateu porque vamos analisar vamos sublinhar esse pedaço ele tá falando que muitos jornaleiros estão levando seus estoques para casa é o resultado disso aqui tudo ele tá preocupado né em ser roubado tá preocupado com essa febre toda que levou uma temperatura alta né esse estado febril de correria atrás dos cromos né e aí que vai expor o produto a um risco qual o risco que é por ele ser muito procurado muitos jornaleiros estão levando seus estoques para casa para não ser roubado então indica o resultado dessa preocupação toda citada anteriormente pode crer número 4 ficou a letra E cuidado com a palavra semântico semântico é o que a palavra tem relação a outra se ela é sedônima antônima homônima parônima quatro E número 5 ó eu encontrei muito neguinho conversando na internet aí falando que essa 5 deveria ser anulada que não sei o que mano Banca Fundação Getúlio Vargas tranquilidade total retire aquilo que você conseguiu ver olha só número 5 em relação ao segmento pode parecer piada do texto 1 o que justifica a possibilidade de piada é que letra A haja a divulgação por mensagens de celular alertando para a existência de quadrilhas de roubos de figurinhas letra B ocorra a necessidade de jornaleiros levarem para casa o estoque de figurinhas de suas bancas letra C existam notícias falsas como ocorrem com crimes mais sérios sobre formação de quadrilhas de roubos de figurinhas letra D aconteçam roubos que envolvam coisas de nenhum valor econômico como as figurinhas da copa letra E sejam divulgados fatos que envolvam quadrilhas de roubos de figurinhas pela internet a letra A fala sobre a divulgação por mensagens de celular alertando para a existência de quadrilhas de roubos de figurinhas ela é pertinente ao texto porém no texto eu notei a palavra boatos eu vou te mostrar agora então eu vou colocar essa letra A aqui como errada e vou justificar olha aqui pode parecer piada mas há até boatos o que são boatos? então vem aquela dica vamos usar o disse.com olha aqui boato o que é? disse me disse notícia cuja fonte não é conhecida geralmente sem fundamento sendo publicamente divulgada mexerico dito maldoso que se espalha pelo boca a boca mentira voltamos ao texto então esse boatos aqui são mentiras então a letra A fala sobre a divulgação por mensagens de celular porém a letra C vai falar sobre notícias falsas correto? a letra C é mais pertinente do que a A a A tem uma certa parcela de acerto mas quando você se depara com a letra C essa palavra aqui ó faz com que a letra C se torne a letra correta agora vamos olhar para as outras letras pode parecer piada essa piada é justificada pela necessidade de jornaleiros levarem para casa o estoque de figurinhas de suas bancas isso não pode não precisa ser piada ele pode levar não tem problema nenhum letra D aconteçam roubos que envolvam coisas de nenhum valor econômico como as figurinhas da copa opa se não tivesse nenhum valor econômico né os caras não estavam preocupados e se não tivesse nenhum valor econômico não haveria esse investimento nos cromos nessas figurinhas da copa e letra E sejam divulgados fatos que envolvam quadrilhas de roubos de figurinhas pela internet onde que entra essa internet mano eu li lá sobre notícias falsas sobre boatos mensagens pode crer então número 5 embora eu tenha marcado a letra A em vermelho aqui ela está errada mas eu deixei só ela em vermelho para falar que a letra A ela está um pouco coerente com o texto mas a letra C está totalmente coerente com o texto número 5 ficou a letra C número 6 os fatos abaixo referidos no texto 1 que se encontram em sequência cronológica são vamos conversar papo reto olha aqui ordem cronológica olha aqui sequência cronológica o que é uma sequência cronológica? de acordo com o tempo linear o que é um tempo linear? passado presente futuro então você não tem que fazer interpretação aqui aqui você tem que organizar os fatos letra A febre do troca-troca possibilidade do roubo transferência do estoque já marquei pimba eu me lembro disso no texto rolou a febre do troca-troca povo ficou louco atrás das figurinhas levantou a possibilidade de roubo e diante dessa possibilidade de roubo os camaradas lá das bancas levaram as os estoques das figurinhas para casa marquei a letra A agora as outras aqui são completamente bizarrônicas olha só preocupação com os roubos transferência de estoque informações sobre quadrilhas organizadas de jeito nenhum informações sobre quadrilhas organizadas preocupação com os roubos transferências de estoques não febre do troca-troca transferência de estoque preocupação com possíveis roubos não letra E preocupação com os roubos boatos sobre formação de quadrilhas transferências de estoques não questão muito fácil muito tranquila onde se exigiu apenas uma sequência cronológica ou seja os fatos como eles foram apresentados numa linearidade temporal então passado presente futuro foi apresentada a febre do troca-troca veio a possibilidade de roubo e aí rolou a transferência do estoque número 6 letra A número 7 então textão aí pra gente ó texto 2 A Copa do Mundo da Rússia só começa no dia 22 de junho mas a febre dos álbuns com os jogadores das seleções já se espalhou e chegou até ao plenário de uma assembleia legislativa brasileira o flagrante de dois assessores trocando figurinhas durante uma sessão foi divulgado pelas redes sociais e a cena se espalhou no post que teve mais de 16 mil compartilhamentos e 26 mil curtidas no twitter o internauta chega a especular que seriam deputados mas a direção da casa esclareceu tratarem-se de assessores votação importante hoje 19 do 2 e os deputados ao invés de estarem trabalhando e fazendo jus ao salário superior a 25 mil reais estão trocando e colando figurinha da copa do mundo em meio a votação se eu falasse ninguém acreditaria diz o post outro post com mais de 40 mil compartilhamentos traz um vídeo mostrando que a troca ocorreu enquanto uma deputada discursava sobre uma proposta a direção da casa legislativa confirmou que as imagens foram feitas durante a sessão da quarta-feira e esclareceu que elas mostram dois assessores de deputados trocando figurinhas durante a sessão o comportamento não é justificável os gabinetes dos deputados aos quais os assessores pertencem já foram informados e cabe aos parlamentares decidir como proceder esse é um texto adaptado agora a questão considerando as informações do texto 2 esse aqui de cima na divulgação das redes sociais há um conjunto de informações falsas a informação verdadeira abaixo é portanto qual dessas aqui está certa letra A deputados trocam figurinhas numa assembleia legislativa não não são deputados segundo a casa segundo a responsável pela casa legislativa lá não foram os deputados foram os assessores letra B salário de deputados é de mais de 25 mil reais opa clara a resposta olha ela aqui salário superior a 25 mil reais tranquilíssima letra B está correta letra C troca de figurinhas ocorre durante votação poxa é essa véi está escrito lá mano saca só a direção da casa legislativa confirmou que as imagens foram feitas durante a sessão e não votação pode crer olha coisa simples né não foi durante a votação foi durante a sessão então aí a letra C dança letra D assessores de deputados serão exonerados eles perderão o cargo não eles ficarão sob a responsabilidade de seus deputados nada a ver e letra E os assessores trocavam figurinhas para os deputados ah mano véio isso aqui é loucura número 7 ficou a letra B né esse textão aqui com o seguinte lance em destaque ó poderia rolar uma dúvida com a C poderia mas a letra C está falando votação e aqui ó a direção da casa confirmou que as imagens foram feitas durante a sessão e não a votação pode crer número 7 ficou a letra B número 8 o segmento do texto 2 em que há um erro gramatical na forma verbal sublinhada é letra A no post que teve mais de 16 mil compartilhamentos e 26 mil curtidas no twitter o internauta chega a especular que seriam deputados eles seriam deputados deputados as pessoas que trocavam seriam deputados beleza funcionou é assim que eu faço a concordância né a concordância gramatical a concordância verbal ou flexão verbal letra B mas a direção da casa esclareceu tratarem-se de ups cara vamos lá pra dica importante toda vez que o verbo tratar for seguido de preposição olha a bitela aí ó viaja nela aí vou botar ela grande pronto toda vez que o tratar estiver seguido de preposição ele deverá ficar no singular pegou essa então isso aí é um lance que costuma cair viu esse verbo tratar já vi ele umas umas dez vezes em concurso já letra C votação importante hoje e os deputados ao invés de estarem trabalhando essa aqui é a parte que eu não sublinhei mas tá valendo agora estarem trabalhando está correto eles estarem executando alguma coisa estarem trabalhando isso aqui forma a locução verbal correto letra D estão trocando e colando figurinha eles estão correto se eu falasse ninguém acreditaria eu acreditaria tu acreditarias sem problema isso aqui é futuro do pretérito também correto número oito ficou a letra B número nove a copa do mundo da rússia só começa no dia 22 de junho mas a febre dos álbuns com os jogadores das seleções já se espalhou e chegou até ao plenário de uma assembleia legislativa brasileira nesse segmento inicial do texto 2 há a utilização de uma conjunção adversativa mas que opõe as seguintes ideias essa conjunção adversativa mas aqui ela poderia ser mas contudo porém todavia entretanto vamos ver a que ela se opõe letra A apesar de a copa ser na rússia ela já começou em outros países da europa nada a ver essa questão é fácil letra B apesar de ser um assunto popular as figurinhas estão em várias assembleias legislativas de jeito nenhum aqui várias assembleias legislativas já mata a questão e esse aqui ó fala sobre em outros países da europa também mata a questão mata a alternativa né letra C apesar de ser uma competição mundial o tema passou a ser uma febre no país sede da copa também nada a ver observe que as letras A, B e C são completamente absurdas letra D apesar de não ser um assunto sério a copa do mundo é tema discutido em várias assembleias legislativas também não e letra E apesar de a copa só começar futuramente ela já começou em uma assembleia legislativa brasileira muito fácil essa né mano tranquilíssima não tem nem muito o que comentar aqui número 9 ficou a letra E número 10 o flagrante de dois assessores trocando figurinhas durante uma sessão foi divulgado pelas redes sociais e a cena se espalhou o segmento foi divulgado pelas redes sociais do texto 2 é exemplo de voz passiva se a mesma frase fosse colocada na voz ativa a forma verbal adequada seria então vamos olhar aqui foi divulgado pelas redes sociais esse redes sociais aqui ó que é o agente da passiva vai virar sujeito redes sociais divulgaram redes sociais divulgaram sacou essa parada? então esse aqui é o agente da passiva e ele vai se tornar sujeito ele vem pra cá e o verbo concorda com o núcleo correto? pluralizando pluralizando ou não então redes sociais divulgaram esse aqui é a voz ativa e esse aqui de cima foi o que o exercício mostrou a questão mostrou a voz passiva número 10 ficou a letra A e eu deixo a dica pra olhar aí no canal exercícios sobre voz passiva e sobre voz ativa número 10 A número 11 essa você precisa acompanhar comigo tem uma pegadinha aqui se eu falasse ninguém acreditaria observe que aqui eu tenho um modo subjuntivo que é uma dúvida uma coisa incerta do lado de cá eu tenho uma certeza é um modo indicativo aqui eu tenho uma causa e aqui eu tenho a consequência o emprego de tempos verbais nesse segmento do texto 2 está correto segundo a norma culta então ele está falando que o emprego de tempos verbais quais são os tempos verbais? passado presente futuro a frase abaixo em que se mantém a correção gramatical é ele está perguntando qual frase mantém o emprego de tempo verbal correto vamos ver se eu falasse ninguém acreditava observe que do lado de cá eu tenho o modo subjuntivo que é o pretérito imperfeito do subjuntivo é um fato incerto é uma causa incerta do lado de cá eu tenho o modo indicativo que dá uma certeza que algo realmente aconteceu então eu tenho uma consequência certa embora esteja no passado então essa aqui está errada vamos nessa vibe que a gente destrincha o negócio todo letra B se eu falo ninguém acreditaria vamos ver este lado aqui 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 eu tenho um presente do indicativo então eu tenho uma causa que está no presente e é certa do outro lado eu tenho ninguém acreditaria eu tenho o futuro do pretérito do modo indicativo esse futuro do pretérito ele fala de uma consequência num futuro que não vai acontecer então não é possível a execução das ações propostas pela letra B a letra B está errada letra C caso eu falasse continua no modo subjuntivo e é uma causa passada incerta do outro lado ninguém acreditava então eu tenho uma consequência passada certa que aconteceu realmente então fechou curto letra C está errada letra D caso eu fale é uma causa no presente o que vai acontecer com isso se eu falar ninguém acredita ou seja se eu fizer isso se eu falar vai acontecer isso ninguém acreditar pronto essa era a pegadinha repetindo se rolar isso daqui vai rolar isso daqui o que é caso eu fale o que vai acontecer ninguém acredita então a letra D é a correta letra E modo subjuntivo é uma causa passada no modo subjuntivo e eu tenho aqui uma consequência no futuro que não vai acontecer no indicativo então essa aqui está tá errada bacana então essa correção gramatical aqui ó se refere a flexão verbal e a concordância nos modos e nos tempos número 11 ficou a letra D número 12 a direção da casa legislativa confirmou que as imagens foram feitas durante a sessão de quarta-feira e esclareceu que elas mostram dois assessores de deputados trocando figurinhas durante a sessão o comportamento não é justificável os gabinetes dos deputados aos quais os assessores pertencem já foram informados e cabe aos parlamentares decidir como proceder observe que eu tenho essas palavras marcadas aqui agora vem nesse segmento do texto 2 o componente sublinhado que não se refere ou repete nenhum termo anterior é o que a banca quer dizer ou o que ela quer saber ela quer saber onde há uma relação anafórica anafórica o que é uma relação anafórica é quando uma palavra remete a outra anteriormente citada pronto façamos o seguinte teste esse que aqui ele se refere a algo que já foi dito a direção da casa legislativa confirmou observe que esse que ele não se refere a nada que foi falado anteriormente se você já tem uma base de análise sintática do período composto você vai matar essa questão falando que esse que é uma conjunção integrante e não um pronome relativo ele não é relativo a nada anteriormente citado ele constitui uma oração subordinada substantiva objetiva direta subordinada da oração principal então já de cara esse que já está errado é a resposta vamos aos elas aqui ó vamos ao elas uma palavra só elas remete a quem? elas mostram remete as imagens então esse está correto então não é para ser assinalado letra C sessão esse sessão mostra este outro aqui este outro termo sessão então sessão está correto comportamento remete a quem? comportamento remete a assessores de deputados eles que têm esse comportamento esse comportamento não é legal não é justificável comportamento também não é e deputados remete a este aqui ó os assessores de deputados pronto fácil se você for pelo caminho da análise sintática funciona se você for pelo caminho da interpretação como eu fiz aqui também funciona questão fácil número 12 ficou a letra A número 13 tem o mesmo pedaço que a gente está usando o mesmo excerto que a gente está usando para interpretação e está pedindo o seguinte o segmento sublinhado do texto 2 reproduz palavras olha só esse pedaço aqui reproduz palavras de quem? letra A do jornalista autor do texto letra B letra B do autor do poste letra C letra C dos deputados a quem pertencem os assessores letra D de alguém não identificado letra E da Assembleia Legislativa a resposta é do jornalista autor do texto por quê? de quem é essa autoria? do jornalista autor do texto ele foi escrito pelo jornalista autor do texto então esse artigo define a autoria a letra D fala de alguém não identificado ora poderia gerar alguma dúvida mas eu não sei quem escreveu o texto mas o lance aqui não é saber quem escreveu o texto é de onde esse texto veio? ele veio de um artigo textual de um jornalista bacana? então não é do autor do poste que não está aí não é dos deputados a quem pertencem os assessores porque eles não falaram isso não é de alguém não identificado porque esse alguém é representado pelo artigo não é da Assembleia Legislativa porque eu não tenho uma ressalva identificando que foi ela que disse isso aqui isso aqui foi coletado durante o artigo então a autoria é do artigo reproduzindo palavras do próprio artigo pode crer número 13 ficou a letra A número 14 a Copa do Mundo da Rússia só começa no dia 22 de junho mas a febre dos alvos com os jogadores das seleções já se espalhou e chegou até ao plenário de uma Assembleia Legislativa Brasileira nós temos esses lances aqui ó ele quer saber o seguinte o termo sublinhado acima que tem seu valor semântico corretamente indicado é semântico poxa ele pode ser trocado por outro igual ele tem o significado de vamos ver letra A só vamos ver aqui ela só é inclusão eu vou trocar só por somente vamos ver se é inclusão a Copa do Mundo da Rússia somente começa no dia 22 não ele não passa inclusão ele vai delimitar ele vai especificar não é inclusão essa aqui está errada 22 de junho esse dia aqui é posse o junho está possuindo 22 nu cabuloso errado esse mas é adição peraí quando eu falo mas eu falo um lance que é contrário do que foi dito uma tipo uma contradição é tipo uma oração adversativa mas contudo todavia entretanto porém letra C está errada a febre dos álbuns com os jogadores então o álbum está fazendo companhia para os jogadores com companhia ai 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 hein último e chegou até ao plenário até é lugar sim tanto é que fala o lugar plenário tranquilo fiz isso aqui através de interpretação mas mais uma pegadinha da fundação Getúlio Vargas olha ela aí coloque ali em evidência valor semântico que significa o mesmo significado do que foi sublinhado aqui em cima esse é o valor semântico número 14 ficou a letra E e por último número 15 com a questão que deu que falar na internet essa charge menino andando aqui de repente ele topa com o pai ele fala que foi pai o pai responde não consigo completar o meu álbum aí o menino diz XI tá faltando muita coisa ainda aí e o pai retruca educação saúde segurança transporte e o menino finaliza quando eu crescer te ajudo o que você consegue depreender dessa imagem o que ela te passa quando você observa todo o cenário da charge você consegue captar os detalhes foi nisso aí que o pessoal xingou demais a internet e eu defendo a banca porque isso aí é uma ultra pegadinha você consegue perceber que os dois estão com as cores da nossa bandeira olha aqui ele tá com a camisa amarela olha tá vendo sugere o que época de futebol olha aqui calça verde blusa azul olha sugere futebol aí no último quadrinho ele abre o álbum o álbum dele e na realidade não é um álbum de figurinhas da copa é um negócio aqui referente aos direitos sociais aí o menino fecha assim quando eu crescer te ajudo vamos a questão número 15 o humor da tira é conseguido através de uma quebra de expectativa que é letra letra A o fato de um adulto colecionar figurinhas letra B as figurinhas serem de temas sociais e não esportivos letra C a falta de muitas figurinhas do álbum letra D a reclamação ser apresentada pelo pai e não pelo filho e letra E uma criança ajudar a um adulto e não o contrário observe que temos aqui uns lances que nos chamam a atenção por exemplo a reclamação ser apresentada pelo pai e não pelo filho geralmente é o contrário é o filho que reclama letra E uma criança ajudar a um adulto e não o contrário também está correta essa C a falta de muitas figurinhas no álbum ela fica perdida então de cara eu já vou marcar como errada letra A ao fato de um adulto colecionar figurinhas eu também não acho nada criminoso eu acho tranquilo não é nada assim gritante a letra B observe que as figurinhas serem de temas sociais e não esportivos até esse quadro aqui ó esperava-se que fosse futebol olha as camisas olha essa cor amarela aqui ó entendeu parece ser coisa do futebol mas aí o camarada mostra que o tema não é futebol o tema não é esportivo o tema é social ele mostra lá o livro dos direitos sociais foi mano terminamos o bloco eu preciso da sua divulgação divulga o canal pra gente espalha essa ideia por aí precisamos crescer precisamos de maior visibilidade no YouTube correto bons estudos pra você esse vídeo já está com o link pro site você pode refazer todas as questões refaça releia qualquer dúvida entre em contato deixa seu comentário bacana muita paz muita luz no seu caminho fica com Deus um abração e a gente se vê no próximo vídeo valeu